Tem que pegar dois leites integral Pega querida, pega e põe no carrinho, pega um Pega meu amor e põe no carrinho, vai Põe no carrinho, vai É, dá, pega o que você quer, pega Pega outro, tem outro aí Agora vamos pegar o vinagre Eu acho que ela tá com sede, sabia? É Eu sei da coisa que ela bebe, ela me... Eu acho que ela bebe, ela me... Eu acho que ela bebe, ela me...